Arno... Arno, né? O nome dele? Eu e Tati, agora é Arno, daqui a pouco vem Mitsubishi Arno mesmo Ai, que bonitinho O dublux tá bom até agora, senta aí Não pai, não filho, eu vou morrer daqui a pouco Foi o cara do outro jogo que matou ele Tá, porra! O dia foi foda, foi o nosso três assuntos cruz Foi o Unity, foi o 4 e foi aquele outro Mano, 6, 7, 8, 9 Era 9 horas, ele falou quando não der meio dia eu vou vir E você quer que eu fique sem nada aqui, tudo isso? Tá, pô, mano, esse cara é louco O ponteiro tava no 9, meio dia Moleque, ele vai ficar 3 horas ali É Tapadão esse cara, né? Ainda bem que vai morrer, pra largar de ser trouxa Ó, Leonardo, eu vou deixar você com esse controle aqui Mas não é pra você mexer, tá? É pra você ficar olhando Pra lidar com criança, não desgraça Tá bom, papai Vamos ver fogos de artifício sim, só se for do seu peito Nossa, não deu um segundo com o pai dele Então ele... Vamos Vamos, vamos pegar a novinha, cara Corre Você tá seguindo, você tá perseguindo ali Velho é tua mãe, aquela vagabunda Não, aquele velho Meu leitãozinho Aí, Giovanni Ô, sua vagabunda, a culpa é toda sua Vem cá, que eu vou te pegar, vou te dar um muro Pé do ouvido O que que ela falou? Eu não vou te esquecer não, filha Tem uma porra de um negócio verde na sua cabeça Eu não quero roubar não, obrigada O Pro-Ed Acho que o Pro-Ed é só drogas, né? Nossa, o cara saiu na hora Ô, ele spawna o mano, que eu não vi ele não Ô Ai, entrei O do cara te viu, ele vai saber onde tá Olha o que é mais difícil, viu? Ele é cego, mano Uhum Isso existe só por causa do Espin-DC É que o Espin-DC mostra Do mesmo jeito que é W-Soft, né? Ah, é Nossa, o cara tá... Mata aí Será que se eu passar na frente dele, ele não vai ver? Né? Tu! Larga isso! Aí fecha, p... E eu pensei que eram para todos Que ridículo Vou roubar outra maçã e não sei o lagado de ser um trouxa Não, mas esse jovem tá muito me enviado Vou pegar outra De novo Trouxa Ladrão A maçã brotou de novo Põe de volta Aí eu fui lá e peguei outra É muito chato porque você tá seguindo meu reto Como é que eu não vejo? Olha só, a última vez que eu vi esse menino ali Será que ele correu ali pra dentro? Não Isso é improvável Aí eu passo Ei, você Aí abre a porta Vou de novo Vou roubar outra maçã Eu roubei duas maçãs pra nós Nossa, que roupa ridícula, hein, querida? Você viu a cara deles quando roubamos as maçãs? Você está sendo perseguida e rouba a maçã de novo na cara de casa Olha que doente Elise Elise Eu vim com o meu pai Eu também Ele tem negócios importantes com o rei O que paramos agora? Oxi Ai, que bonitinho o zoiozinho, né? O zoiodão Seu pai morreu lá Foi minha culpa Foi eu que peguei a maçã Vamos ver aonde eles vão Minha culpa Foi eu que peguei a maçã Que noiva Descubra o que está acontecendo Melhor missão Ele está fugindo Que fugindo? Eles só vão ver o meu pai que está morto ali Para ali, eu sou Papai 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 A Elise sumiu Sumiu Mano, é muito importante que eu achar que eu julgo bocado, sério É, papai E os fogos já é difícil Uma mancada tua Você morreu só para Derrubar a maçã? Deu mais de três horas Pelo menos deu meio dia? Não Deu só dez horas Demorei uma hora para arrumar a maçã Aqui é o meu filho Olha o casal do moleque Peraí Vem a garota É que o meu pai está meio Está O peito está afim A bota dele bateu Meu pai fez assim com as botinhas Tu, tu Ué, do nada Quem mandou? Não, você vai levar um pé da orelha? Arno No pé do ouvido O gráfico está bom Está bom para caralho Comparando com o Black Flag Puxa, coitada, amigo Olha lá A câmera virou Tinha passado, mano Era duas horas da tarde Sei lá Não quero mais Não vou discutir Como é que esse jogo Tinha mina, tá ligado? Eita, porra Tem que ganhar nas cartas Então começa a roubar Aí, eu estou falando Não, eu só vim buscar o meu relógio É meu relógio Eu ganhei Vem, vem O mundo justo Eu concordaria contigo Mas esse não é o meu Estamos na frase Ele é muito foda Amor Cuidado, não te pisa Tu vai se machucar Eita, pecerica O gordo Devolve o meu relógio Olha o cara voando ali Você viu? Eu vi Olha lá A moeda está subindo Não, vou ficar aqui Só um tempinho Olha lá A moeda está voando Olha lá, Gilmano O cara voando Ah, velho Que zoado Não, não Vou ficar aqui Só um tempinho Só para ver Ah, o terror Vai, princesa Frita Mano, tem uma mina Pulando ali Nervosa Mano, você só vê O terror Acontece Olha o cara subindo ali Giovanni Giovanni Não, aprecia Essa bela imagem Com mim Não, olha que jogo Bom Ah, a moeda está voando ali Na carruagem De boa Normal Mano, esse jogo é tão bugado Que ele nem aparece Naqueles bagulhos lá de bug Tá ligado? O vídeo Porque não tem graça Falar normal isso Aí agora eu estou olhando O mundo tem uma parada de bugar Vamos olhar para outra localização Bom, eu tenho cinco pontos Ou seja, dá para comprar Porra Por enquanto Eu estou tranquilo Mano, tem uma freira Me encoxando Agora que eu fui ver Mano, quanto tempo Que ela está ali João João Quanto tempo Que essa bela está aqui Eu estava olhando Lá para trás De ver ela Calma, dona Calma Esse aí Vem que eu sou Que eu sou Interessante Olha o dia Fechando as tabelas O meu está me encoxando Deu foda Ele está tocando Ele está tocando Ele está me grato Tá, tá, tá Vai, continua Vai, só não vai ver Ele está me encoxando Mano, mano Eu não sei se eu salvo Esse vídeo E aí O que eu estou acontecendo Eu estou camisilando Essa bela Me encoxando Está muito engraçado Estou enamorado por ti Mas Descova os dentes Ah, mano Eu não quero sair A bela está me encoxando Aqui Deixa ela aqui Com licença Nossa, o cara Pôs a mão na barriga É assim que eu passei Nossa, amigo Você está batendo palmas Muito bom Olha as palmas Olha as palmas Olha lá Agora eu não posso Fazer meia Opa, tudo bom? Caralho 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 Opa, porra O cara não minge E arrebentou o queixo No chão Olha o polícia Ladrão Caralho 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 Aí deve Só vai Só por causa do nariz Na moral Eu quebrei o nariz No chão Caralho 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 Essa foto Vai ser papel de parede Eu juro Que aquele cara Falou Baca Aqui Pronto Não Mas eu não fiz nada Bungu Deve ter deixado Que essa foto Vai ter que parede O que? O cara chegou com uma Nossa senhora Triple kill Aqui Ah 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 O cara é mito Demais Olha 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 Só O cara Chegou igual O que? Igual O John Sinan Nossa Veio Deus E o mundo Aqui Vai me matar O cara Ia Ia Demis Faquear Ele foi Desistiu Ele colocou A espada No meu Queixo Aí ele falou Assim Ah não Deixa Que Nossa Ah não Eu tenho Que salvar Isso aqui Foi Muito Ah Vai no telefone Dele Ah Então Não é besta não Stephanie Só tá nervosa Né Porque as gracinhas Continuam Ah Você quer vir pro pau Então você vai Eu tô tentando te poupar da morte Você tá vindo atrás de mim Seu arrombado Morre então Vai pro inferno Vai pra porra Vai se fuder Pouco menos E se viu Ai que caio Ai que raiva Essa porra não pega a câmera toda E o cara vai me acerta E eu não vi da onde que ele veio Então amigo Nossa amigo Você vai levar um tiro O cara quer me dar um tiro Caralho animal Ah vem pro pau Vem Toma Morri Ai que caio Comu 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 E Comu 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 Eu tô vendo os NPCs E eu tô vendo o Arnola De atrás dele Nossa, olha o que eu fiz O cara é beijoto, o cara O cara é beijoto O cara é na minha frente Nossa senhora, a mina Tá chegando Nossa, vem, Giovanna Meu Deus Eu não acredito E o mais engraçado é que eu tô parado lá atrás O mais olhando as coisas Chegou um gordo Esse jogo é incrível Tem um Zé ali de touca Atravessou o Zé O cara tá me encoxando ali Ai meu Deus, o que que tá acontecendo? Nossa, eu tô muito triste Ele atrás Ah, o Pikachu Até que ela taca uma banana Do Cucu Ai, esse jogo é incrível Os caras pararam o que tava fazendo Tão me encarando Vai, caralho Corta a porra da corda Ai, caralho Ai, caralho Ai, que fofinha Ei, ei Ei, Leonardo Leonardo, Luiz Meu amor Você está voando no balão Ai, caralho Ai, eu vou morrer Calma aí Eu tô indo Eu vou subir aí Ai, meu Deus É um balão Para de atirar na crush Você é bosta Você é bosta Você é merda Eita porra Ela vai morrer Eita porra O que eu fiz? Eita caralho Eita porra Caralho Eita porra Nossa Nossa, não Eita caralho Corre, corre, corre Ai, meu Deus Ai, caiu Ai Calma que eu vou subir aí, gata Não Pega Pega Para de atirar na mina, cara É uma vacilão, você Ai, porra Nossa, mano Uma vacila Nem deixou subir no balãozinho também Olha que zica Faz o som Para de guitarra Meus seus Um balão Pai Deixa eu pegar Eu quero tanto ir no balão Deixa eu ir Por favor Pai Pai, pai, pai A menina subiu no balão Todos, todos, todos Quero ver Hoje eu fico com a outra Entra aí, sempre que eu passei Não, não, não Não, não Não Você está presa É, mas vai junto daí Caralho, que da hora Nossa, que louco Arnaud Oi Tu estás bem? Tô, beleza Nossa, eu tô fudido Arnaud, sobe essa porra, caralho Eu tô jogando Ai, eu tô jogando Que conveniente Só vai Caralho Caralho Tô correndo Vai pegar um tiro, né Ela quer ver se ela morrer ou não Ai, meu Deus Ai, caralho Ai, caralho Seu perdão Seu perdão Seu perdão Que legal Descer Meu Deus Vai Para que? Caralho Ai, meu Deus Ai, você vai morrer, amiga Quem é que tá atirando em você Quem é que tá atirando em você? Vai Ai, meu Deus Sobe Tá brincando com a sua mãe Tô indo Tô indo Giovanni Ai, tô chegando Ai, tô chegando Coríntia Coríntia Vai, filha Pega a novinha Que lindo É, mano É, mano É, mano Pega a novinha Eu também não Tira esse prequito de mim Que nojo Eu tô no balão, mãe Pega a novinha, cara Não sei Ah, lá, ó Você vai colocar no balão Tô no balão, filhão Vai, beija a novinha Só vai Vai Aê Não é o Giovanni, não Pera aí, ó Peguei a novinha Sai daqui, mãe É, lógico O que que essa mulher falou? O que que um poste é artesiano? Poço artesiano Que vagabunda Não sabe E quer andar comigo ainda Caralho Nós iremos passear A noite, professor Não, não, não Não, não Não, não Não, não E esses poderes antigos Tão a necessidade total da brisa E ele anda demais Para que seja Se segura Agora Isso é sempre Isso é sempre Isso é sempre O que acha que está se fazendo? Só ainda, Daniel Não, não Não, não Eu darei cura Vai, caralho, corta a porra da corda Vai Corta a corda Como é que corta? Ai, caralho Ai, caralho Ai, que fofinha Ei, ei Ei, Leonardo, Luiz Meu amor, você está voando no balão Ai, caralho Ai, eu vou morrer Calma aí Eu estou indo Eu vou subir aí Ai, meu Deus É um balão Para de atirar na crush Seu bosta Seu merda Eita porra Ela vai morrer Eita porra O que eu fiz Eita caralho Eita porra Caralho Eita porra Nossa, não Eita caralho Corre 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 Ai, meu Deus Caiu Ai Calma que eu vou subir aí, gata Não Não Pega Pega Para de atirar na mina, cara É uma vacilão, você Ai, porra Nossa, mano É uma vacilão, seu Nem deixou subir no balãozinho também Olha que zica Faz o sombra de guitarra Meus céus Um balão Um balão Pai Deixa eu pegar Eu quero tanto ir no balão Deixa eu ir Por favor Pai 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 A menina subiu no balão Todos, todos, todos Quero ver Hoje eu fico com a outra Não sei Não, não, não Não, não Você está presa É, mas vai junto daí Caralho Que da hora Nossa, que louco Oi Tu estás bem? Tô beleza Nossa Nossa Eu tô fudido Arnold, sobe essa porra Caralho Eu tô jogando Ah, eu tô jogando Que conveniente Só vai Caralho Tô correndo Vai pegar um tiro nela Quer ver se ela morreu na casa Ai meu Deus Ai caralho Se eu perdeu Se eu perdeu Que legal Se eu perdeu Descer Que que eu vou Meu Deus Vai Caralho Pra que? Caralho 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 O que é? Ai meu Deus Ai você vai morrer amiga Amiga Quem que tá atirando em você? Vai Ah meu Deus Tá brincando com a sua mãe Tô indo Giovanni Ai, tô chegando Cheguei na crush Coríntia Coríntia Vai, fia Pega a novinha Que lindo É, mano Pega a novinha Não Vem aqui, vida Eu também não Tira esse prequito de mim Que nojo Eu tô no balão, mãe Pega a novinha, cara Não sei Ah lá, ó Vai ser a colocar no balão Só no balão, filhão Vai, beija a novinha Só vai Vai Aê Não é o Giovanni, não Pera aí, ó Peguei a novinha Sai daqui, mãe É lógico Falou O que que essa mulher falou? O que que é um poste artesiano? Poço artesiano Ah 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 ah